Olá, Cassiano Bittencourt pelo Básico da Bolsa. Hoje para abordar um novo assunto. No vídeo passado a gente abordou o que é a Bolsa de Valores e a gente viu no vídeo passado que a Bolsa de Valores nada mais é do que um local onde se dá a negociação de ativos financeiros. Então nesse vídeo a gente vem justamente para aprofundar um pouco mais esse conhecimento, descobrindo aí e aprofundando o que seriam ativos financeiros, certo? Então ativos financeiros nada mais são do que títulos que dão direito a um possível benefício futuro e que não envolvem a troca de mercadoria ou de bens entre as partes, tá? E aí assim, eu sei que numa frase só isso fica complicado de entender, então o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa frase em vários pedaços justamente para compreender do que eu estou falando. Então primeiramente ali quando a gente fala de títulos, nada mais é do que o que? Um contrato, um acordo entre duas partes, onde a gente tem ou não um intermediário, no caso, por exemplo, de Bolsa de Valores a gente tem ali as corretoras como intermediário, a própria B3, que é a gestora da Bolsa de Valores de São Paulo, como intermediária, e em outros casos, por exemplo, quando a gente está investindo num título de renda fixa de um banco, como por acaso um CDB, um Certificado de Depósito Bancário, novamente a gente vai entrar nisso mais à frente, a gente tem ali sem intermediação, né? É direto eu, cliente, tratando com o banco. Então assim, esses títulos não necessariamente têm um formato físico, mas eles sempre estão de alguma forma ou fisicamente ligado a você, como a gente tem no caso de títulos ao portador, que hoje em dia caiu em desuso, porque como a única necessidade que tinha naquele título era de ter o porte do título, ou seja, de ter a posse daquele pedaço de papel, era muito usado em atividade criminosa para lavagem de dinheiro, então caiu aí em desuso, e hoje em dia o que a gente tem em geral, e um bom exemplo disso, é o quê? É o vínculo com o CPF do dono do título, no caso do CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, onde você empresta o seu dinheiro para o banco, em troca de um benefício financeiro periódico, e aquele título fica vinculado ao seu CPF. Então daí a gente tira o que eu quero dizer com o título naquela frase inicial. Quando eu digo possível benefício, naquela frase onde títulos que dão direito a um possível benefício, eu falo possível porque é sempre importante a gente lembrar e reforçar que todo tipo de investimento consiste em assumir um risco. Então alguns riscos maiores, outros riscos menores, a gente vê, por exemplo, quando você compra um título de dívida soberana, como por exemplo o Tesouro Direto, e investe num título do Brasil, o risco que você corre ali é do país como um todo, entrar em default, ou seja, falir, quebrar, o que é um risco muito pequeno, e quando você investe em títulos mais arriscados, o risco é um pouco maior, como por exemplo no mercado acionário você tem ali o risco da falência ou da dificuldade financeira de uma empresa que pode ali causar para você uma perda financeira no médio, curto ou até longo prazo. Então a gente tem uma diferença, mas é sempre bom lembrar que qualquer tipo de ativo financeiro incorre em um risco nesse processo e que esse risco tem que sempre ser levado no cálculo que a gente faz do quanto a gente está disposto a investir e quais ativos a gente está disposto a comprar. Quando a gente fala benefício, por que eu não falei ali um título que permite, que garante o direito de um ganho financeiro e não de um benefício? Porque nem sempre esse ganho é financeiro. A gente vê em algumas ocasiões, o exemplo mais fácil de dar é quando esse benefício é o quê? É um seguro. Quando eu sou um fazendeiro de soja, por exemplo, e eu quero me proteger da oscilação de preço da soja porque eu quero garantir que eu consiga pagar o custo que eu tive na plantação e conseguir plantar a próxima safra, o que eu faço? Eu me protejo geralmente vendendo o futuro dessa soja a um preço pré-determinado. Isso a gente também vai entrar mais a fundo à frente. É só para dar um exemplo aqui. Quando eu faço essa operação, eu como o fazendeiro de soja, eu na verdade quero apenas proteger o meu ganho futuro, ou seja, proteger que o preço da soja não auxilie de forma agressiva o suficiente para atrapalhar a minha operação, que é o quê? É como fazendeiro do produto e não como investidor financeiro. Então, nesse caso, se o preço da soja subir, eu não tenho um ganho financeiro porque eu vendi o futuro da minha soja a um preço mais baixo, esse preço subiu. Quem tem um ganho financeiro é a outra parte desse acordo. Eu apenas tenho o quê? A segurança, ou seja, o seguro, de que eu vou receber um preço que eu considero justo pela plantação que eu fiz na minha operação. Então, esse, por exemplo, seria um exemplo que eu ganho um benefício, mas não necessariamente incorre em um valor monetário transferindo para mim. Tá ok? Outro ponto da frase, lembrando, títulos que dão direito a um possível benefício futuro e não envolvem troca de bens ou mercadorias entre as partes, seria o quê? Essa troca. Por que eu tenho que delimitar que não envolva troca? Porque se não, deixa de ser um ativo financeiro. Por exemplo, quando a gente fala de comprar um apartamento, a gente está tendo ali um ativo vindo para o nosso nome, porém, é um bem. Então, ele entraria mais numa definição de bem permanente, ou um bem patrimonial. Tá ok? E, de qualquer forma, outro tipo de exemplo seria, por exemplo, voltando para o fazendeiro, quando ele compra um maquinário agrícola, quando ele compra um trator, ele está ali, na verdade, comprando um ativo operacional, que ele vai usar na operação. Tá ok? Então, é um ativo que envolve ali um bem ou mercadoria. Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, investir em sacas de café e comprar fisicamente a saca de café, eu estou investindo no bem, na mercadoria, na commodity, que a gente vai entrar mais a fundo, de qualquer forma, e não especificamente num ativo financeiro. Então, o que a gente vê até agora é o quê? A gente teve a noção lá da Bolsa de Valores. Uma Bolsa de Valores é o local onde a gente negocia os ativos financeiros e agora a gente está formalizando um pouco mais, entendendo que ativos financeiros são títulos que dão direito a um possível benefício futuro e que não envolvem a troca de bens ou mercadorias entre as partes. Dessa forma, tudo que eu quero que vocês tirem desse vídeo é o quê? É o que é ativo financeiro. Se necessário, volte no vídeo de Bolsa de Valores, do que é uma Bolsa de Valores, e aí dê uma formalizada nesse conhecimento porque a gente vai montando justamente essa árvore cheia de bifurcações para ter cada vez mais claramente o entendimento de como funciona o mercado financeiro e de como é que a gente pode eventualmente aprender a analisar investimentos e operar por nós mesmos oferindo ganho com o mercado. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com um mero detalhe e até amanhã.